Vamos falar agora sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Ele se encontra com o Papa Francisco entre hoje e amanhã. O objetivo é conseguir apoio do Pontífice na proposta de taxação dos bilionários. O plano vem sendo defendido pelo Brasil no âmbito do G20 e já ganhou apoio de várias nações da América do Sul, também da África e da Europa. Por outro lado, países como Estados Unidos ainda não se convenceram em apoiar o tema. O plano exigiria que os multimilionários pagassem todos os anos impostos no valor de pelo menos 2% da riqueza total. Assim, uma manifestação de apoio do Papa poderia convencer líderes mundiais a se juntarem à proposta. Os valores recolhidos seriam revertidos para o combate a mudanças climáticas e à pobreza. Segundo o Ministério da Fazenda, Haddad vai apresentar ao Papa os avanços da presidência brasileira no G20, destacando temas prioritários da trilha financeira do grupo. Vamos falar sobre esse assunto com o Fernando Nakagawa, que já está aqui. Olha só, ele veio, nosso analista de economia. Acordou bem cedinho, né Naka? Um bom dia, acordei cedo. Que bom, é isso, no novo dia da CNN Brasil. Vamos lá, Naka, falar um pouco sobre essa expectativa de Fernando Haddad antes da gente falar sobre o cenário local brasileiro, olhar para essa conversa que ele vai ter com o Papa Francisco. Porque taxar bilionário, aí ele está indo para uma briga peso pesada, né? Porque há uma resistência de várias lideranças, inclusive internacionais, contra essa proposta que Haddad quer que seja a grande marca do Brasil na presidência do G20. Essa resistência, Carol, ela é liderada, como você mesma mencionou, pelos Estados Unidos, mas há outros segmentos, que não apenas os países que são contra essa decisão. Apenas hoje o Brasil tem apoio de alguns países europeus. A França gosta dessa ideia, países como a Espanha também têm sinalizado apoio a essa proposta de Fernando Haddad. Mas, para além disso, Fernando Haddad conseguiu, de fato, avançar pouco. Aqui na reunião do G20, que a gente teve há uns dois meses na cidade de São Paulo, onde os ministros de Finanças, de Economia, dos 20 maiores países do planeta, das 20 maiores economias do mundo, vieram para São Paulo, Fernando Haddad até trouxe um economista, que é um dos principais defensores dessa taxação de super ricos, mas a reação foi meio fria. Nos Estados Unidos, a equipe liderada por Janet Yellen, que é a secretária de Tesouro, recebeu a apresentação, os números do ministro Fernando Haddad, mas, no caso dos americanos, o apoio ou o interesse, Carol, foram muito baixos. É uma proposta que tem muito apelo popular, pode ter até o apelo da Santidade, o Papa, que é chefe do Estado do Vaticano também, para além de líder da Igreja Católica, mas, para isso virar uma realidade no G20, tem uma longa jornada. E pouco tempo, né, para isso. Sim, sim, porque a reunião aqui no Brasil final do G20 acontece no segundo semestre, em novembro. Então, são poucos meses para tentar convencer tantos países assim de que é bom para o planeta taxar os bilionários.